Música, danças típicas, culinária e exposições. Começou hoje em São Paulo o Festival do Japão, que está no 14º ano. É o maior evento da cultura japonesa na América Latina. Os tambores do taiko, que já foram um meio de comunicação entre povos orientais, aqui são tocados por um grupo de jovens da Zona Leste de São Paulo. E haja preparo físico. Eu comecei porque eu achei legal, eu continuei por causa da minha saúde. Já para transformar as dobraduras em objetos é preciso delicadeza. No Sumiê, essa pintura com nanquim, os traços devem ser leves e precisos. Dona Tieko arrisca copiar o bambu. Quando você vai desenhando, dá assim, você dá aquela vontade que cada vez você tem que melhorar. E para os jovens, a cultura japonesa também inclui o videogame. Virou tecnologia, tudo está meio ligado com o Japão. O festival deste ano é o primeiro evento totalmente sustentável da América Latina. Aqui, as lâmpadas economizam energia e toda a emissão de gases será compensada com o plantio de árvores. Mas o tema desta edição é a longevidade e a alimentação. No Japão mesmo, as pessoas vivem por muito mais tempo que no resto do mundo. E isso graças à alimentação saudável que eles levam. Denise já veio em três edições. Sempre traz a filha, que desta vez também trouxe a prima. Elas aprenderam origami, viram as comidas, as bijuterias, coisas diferentes. Mistura do que a gente nunca vê, mas uma coisa legal. Mas é difícil falar no Japão e não pensar no tsunami, que devastou o país há quatro meses. Aqui, ele também é lembrado nesta exposição de fotos, que mostra a disposição dos japoneses em reconstruir o país. Parte desses flashes é um pouco do que era o Japão, como ficou o Japão e como ela está sendo reconstruída na atualidade. Para a dona Seni, um exemplo de superação. Gente de muita garra, muita luta, são conscientes de tudo o que aconteceu com eles e estão ainda de cabeça erguida.